Fala, meu camarada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu tô chegando com tudo na tarde desse sábado, cheio de notícias e de informações do nosso Mengão pra você. Antes de qualquer coisa, deixa eu te perguntar. Você já fez a sua parte? Qual é a minha parte, Flazueiro? Se inscrever no canal. Nós estamos em um desafio que se o nosso canal chegar a 900 mil inscritos até a Páscoa, nós vamos ganhar 200 caixas de bombom para distribuir pras crianças carentes, nas comunidades carentes aqui do Rio de Janeiro. Então, cara, eu peço a você, faça a sua parte. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal. Além de se inscrever, eu queria pedir a você pra pedir pra mais um amigo, mais um parente, mais um familiar também se inscrever no canal. Pega o telefone da sua mãe, da sua namorada, do seu namorado, do seu primo, da sua prima, da sua avó, do seu avô, da sua tia, dos seus amigos, da sua rua. Pega o telefone deles e escreve eles aqui no canal. Ajuda a gente, rapaziada, a ter bastante número de inscritos pra ganhar esse desafio e levar aí e trazer aqui pro nosso canal essas 200 caixas de bombom pra que seja feita doação pra essas crianças carentes que estão precisando muito. Ainda mais agora que tá os pais sem trabalhar e tal. As pessoas vão gostar muito de receber uma caixa de bombom. As crianças, principalmente, vão gostar muito de receber uma caixa de bombom agora. Nessa Páscoa, então o canal tem que chegar a 900 mil. Me ajuda aí. Antes de começar o vídeo, deixa eu perguntar a você. O técnico Jorge Jesus pediu um aumento salarial no Flamengo e o salário passaria a mais de 2 milhões de reais. Vale lembrar que seria superior a 2 milhões de reais. Não só o salário dele, mas também o da comissão técnica inteira. Porque é ele e mais 7 pessoas. Então o salário passaria dos 2 milhões de reais. Você, acha que vale ou acha que não vale? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrar a vocês que o nosso canal é patrocinado por OneFootball, o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo. Lá você encontra tudo sobre o futebol, sobre o seu time de coração e sobre o Flamengo. Tô deixando o link pra você baixar o aplicativo da OneFootball na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo. Agora vamos às notícias do melhor. Vou falar sobre o Flamengo ter vencido aí uma concorrência com os clubes paulistas. Venceu de novo os 4 de São Paulo que estavam armando um boicote contra o Flamengo. Vou falar também sobre o acerto do Flamengo com a Globo para o Brasileirão. E vou trazer a vocês a informação sobre o planejamento do Flamengo pra esse ano. Vou começar logo sobre essa questão do planejamento porque ontem o Flamengo emitiu uma nota dizendo que todos os jogadores estão de férias a partir do dia 1º de abril agora, quarta-feira. Jogadores do Flamengo todos vão entrar de férias. E daí o que acontece? Os jogadores entram de férias na quarta-feira até o dia 20 de abril. Aí é férias, os jogadores estão livres pra fazer o que eles quiserem. É claro que a maioria, a sua grande maioria, os jogadores estão de quarentena. Mas entrarão de férias aí. Já foram ontem comunicados pelo clube que a partir de terça-feira está todo mundo de férias. até o dia 20. E por que o dia 20, daí eu vou entrar no assunto do Flamengo ter vencido aí essa concorrência com os clubes paulistas? O que acontece? Os clubes paulistas todos se uniram e foram até a CBF tentar aí... A única chance de algum deles brigar com o Flamengo era uma situação de mata-mata no campeonato brasileiro. A ideia dos clubes paulistas era essa. Ó, vamos meter o mata-mata no brasileiro e daí a gente consegue ganhar do Flamengo, consegue diminuir um pouco a força do Flamengo. Só que se o campeonato brasileiro virasse um campeonato de mata-mata, ia ser igual a Copa do Brasil. Nós teríamos duas Copas do Brasil no mesmo ano. Então o que o Flamengo fez? O Flamengo sempre se mostrou contra o campeonato brasileiro de mata-mata. O Flamengo sempre quis o campeonato brasileiro de pontos corridos. Sempre quis assim, nesse formato que é. Por quê? O Flamengo é um time forte, o Flamengo é um time regular, se reforçou no banco de reservas. Ainda que vai disputar a Libertadores, ainda que vai disputar também a Copa do Brasil, o Flamengo enxerga no campeonato brasileiro uma possibilidade muito grande de ser campeão. Então o Flamengo bateu o pé desde o primeiro momento que queria o campeonato brasileiro por pontos corridos. O que o Flamengo fez? Foi lá, negociou já com a Globo, acertou com a Globo, que já foi lá também, acertou com outros patrocinadores e foi todo mundo na CBF. O Flamengo, atual campeão, o clube que mais leva público para o estádio, a Globo, que é a principal detentora dos direitos do futebol do Campeonato Brasileiro e também alguns patrocinadores que já tinham até pago a CBF pelo Campeonato Brasileiro em 38 rodadas. E daí, segundo o PVC em seu blog, no Globo Esporte, já está definido que o brasileiro não vai mudar. Vai ser 38 rodadas. A única coisa que deve demorar umas duas semanas para começar é o que eu acredito. Por quê? O brasileiro está marcado para começar na primeira semana de maio. Se não me engano, no dia 2 de maio está marcado para começar o Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, aqui no Brasil, esses 15 dias que nós estamos de quarentena, deu para dar uma amenizada em tudo que está acontecendo. Eu acho que está bem controlado. E também, já há um pedido, tem algumas pessoas querendo voltar para o trabalho. Isso aí é uma discussão que eu não me meto, porque é uma discussão que não cabe a mim. Eu acho que quem tem que determinar o dia, que vai voltar para o trabalho ou não, é a autoridade de saúde aí e essa galera que cuida dessa parte. Mas eu estou prevendo, isso aqui como um cidadão, que até o final de abril as coisas vão se regularizar. Eu acho que vai conseguir controlar. Eu acho que também já estão começando a falar em remédios e tal. Então eu acho que até o final de abril vai conseguir controlar. E como o Brasileiro só começa em maio, eu acredito que o Brasileiro vai ficar um pouquinho mais para frente de maio e daí vão conseguir resolver essa tabela que está realmente muito bagunçada, que vai ficar muito confusa. Mas acredito sim que vai dar para poder levar o Brasileiro a 38 rodadas. E o PVC trouxe essa confirmação em seu blog, que houve uma reunião e que foi confirmado, que foi decidido e definido que o Brasileiro vai ser disputado em 38 rodadas. Então fica assim, os paulistas queriam em 19 rodadas, mais uma semifinal e de volta, mais uma final e de volta. O Flamengo foi lá, bateu o pé, disse que queria em 38 rodadas, que queria em pontos corridos. E daí, cara, vale o bom relacionamento, vale o poder que o Flamengo tem, vale o poder que a torcida do Flamengo tem, que é esse, que é de chegar e falar, ó, a gente quer assim e acabou. Vai ser desse jeito. E foi aí do jeito que o Flamengo quis. Graças a Deus, tudo continua normal a princípio. É claro, a gente não sabe o que pode acontecer. É claro que pode explodir aí o Brasil, o número de pessoas contagiadas e tal. E daí tem que parar tudo. Mas pelo andar da carruagem, as coisas devem voltar em breve. Já no dia 5 de maio, já tem uma reunião na Comebol para definir a volta da Libertadores. Então, eu acredito que, se Deus quiser, em breve vai dar tudo isso. A ação do Wendel, o meia Wendel, que por muito tempo foi sondado pelo Flamengo. O próprio jogador chegou a demonstrar o interesse de vir para o Flamengo. Ele passou por alguns problemas lá junto ao esporte. Ficou um tempo afastado, jogando nas categorias de base do clube, treinando em separado. Enfim, passou por algumas punições internas no esporte. Alguns momentos difíceis e cogitou, por muitas vezes, a saída de lá. Não conseguiu. O Flamengo não conseguiu, na época, o empréstimo do Wendel. O esporte fez até um jogo duro e tal. Depois, o esporte tentou vender o jogador. O Flamengo teve muito perto de comprar. O esporte foi lá e aumentou o valor. E agora, não. Agora, o esporte decidiu que vai ficar com o Wendel. Eles acreditam que o jogador vai se destacar na Olimpíada do ano que vem, que seria esse ano. Eles acreditam que o jogador pode, sim, ser um destaque nas Olimpíadas do ano que vem. E eles conseguirem vender mais caro. E, por isso, eles já renovaram o contrato do jogador e aumentaram a multa, visando, assim, fechar a porta. Tanto para o Flamengo, tanto para qualquer outro clube que queira a contratação do Meia, o Wendel. Fica, assim, praticamente inviável trazer o Wendel por conta de multa cara. Tem muita gente na posição. Enfim, eu acho que vai ficar praticamente impossível a vinda do Wendel para o Flamengo. Depois, ainda mais, dessa situação envolvendo o aumento da multa pelo esporte. Vou falar aqui, ó, o craque Neto, né? O Neto se rendeu ao Jorge Jesus. Ele disse que o que o Jorge Jesus fez foi revolucionar o futebol brasileiro. Até que, enfim, Neto, se rendeu aí ao trabalho do técnico Jorge Jesus. Ele disse que o técnico Jorge Jesus se rendeu, né? Revolucionou o futebol brasileiro. Ele botou o Gerson para jogar de volante. Colocou o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol no mesmo time. Jogando, jogando muita bola. Ele disse que uma outra coisa, assim, que o Neto elogiou bastante o técnico Jorge Jesus foi a questão de ele botar o time para jogar quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Então, o Neto aí, até que, enfim, essa quarentena serviu para ele refletir, refletir nas besteiras que ele fala. E daí ele elogiou o trabalho do técnico Jorge. Até que fim, né, meu garoto? Ele tomou vergonha na cara e elogiou o trabalho do técnico Jorge Jesus. Rapaziada, eu vou terminar o vídeo, mas antes pedi a você se inscreve no canal. Isso está sendo muito importante. A gente chegar a esses 900 mil inscritos para ganhar essas 200 caixas de bombom aí para poder doar para as crianças carentes agora na Páscoa. Então, a gente tem que chegar. Por favor, pega o celular da sua esposa, pega o celular da sua filha, do seu pai, de todo mundo da sua casa. Escreve eles aqui no canal, cara. Por favor, é importante demais para a gente. Eu conto muito com vocês. Eu conto muito com essa moral de vocês. Então, quem puder aí fazer isso vai estar ajudando muito o nosso canal e vai estar ajudando muito as pessoas que precisam, as pessoas que estão necessitando. Como vocês sabem, nós aqui no nosso canal somos bem engajados nas causas sociais, nas causas populares. A gente está sempre procurando aí ajudar as pessoas. Então, eu conto muito com vocês. Peço muito a ajuda. Peço muito a colaboração de vocês a fazer isso. Se inscrever no canal e pedir para as pessoas se inscreverem. Coloca lá no Instagram para a pessoa se inscrever. Coloca no seu Facebook, no seu WhatsApp. Manda nos grupos. Ó, gente, por favor. No grupo da sua escola. Se inscreve nesse canal aí. Fala o que a gente está fazendo aí, tentando fazer. E a gente precisa da ajuda de todo mundo. Beleza? Então, ó. Se inscreve. Aciona o sino. Deixa o like. É importante para a gente. E vamos com tudo. Tá certo? Flamengo de férias até o dia 20 de abril. Talvez dia 21 de abril volte os treinos normal. Eu não vejo a hora de voltar. Não vejo a hora de ir para o Ninho. Não vejo a hora de cobrir treino, cobrir jogo. E isso tem que voltar logo. Tá bom? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.